A miséria em pseudos neutros encontra ação A miséria em meio ao povo encontra o lugar Se os sonhos dos homens percorrem a tragédia infantil E o sistema que salita diga o sonho Esses filhos da manhã nunca verão a luz do dia Saturados na negatividade tão tardia Nem mesmo os vossos filhos que regem ao planto da esperança Morrerão de tanto lutar Não! Em último reflexo do sol A trompeta anunciará Eu sinto as asas de um fogo Me encobrindo em meio às trevas Eu sinto o elo do anjo Me vencendo a cada dia Eu sinto a honra do fogo Elogiando as minhas palavras Eu sinto a astúcia de um rei A espada de dois gumes E quando olhar pro céu Veja a última estrela que o guiará Em meio às profundez Usei o terno confaixar Nos olhos ao fogo Que ordena a minha tristeza Ouviste a voz da alma Seguiste a luz que encontrará Ouviste a voz da alma Seguiste a luz que encontrará Eu sinto as asas de um fogo Me encobrindo em meio às trevas Eu sinto o elo do anjo Me vencendo a cada dia Eu sinto a honra do fogo Elogiando as minhas palavras Eu sinto a astúcia de um rei A espada de dois gumes Eu sinto as asas de um fogo Eu sinto as asas de um fogo Me encobrindo em meio às trevas Eu sinto o elo do anjo Me vencendo a cada dia Eu sinto a honra do fogo Elogiando as minhas palavras Eu sinto as asas de um rei A espada de dois gumes Eu sinto as asas de um fogo Eu sinto as asas de um fogo Eu sinto asas e um bom dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto